A CIDADE NO BRASIL Senti saudade, vontade de voltar Fazer a coisa certa, aqui é meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Como seriam os carros, eu que não amo você E me desci, já já não sou mais esse Eu que não me desculpe, tinha um pecado Sai sentar o medo E entra pela porta que você deixou aberta a sair Cada que eu dansei, sem querer dançar Agora já nem sei, qual é o meu lugar Tive noito sem parar, procurei sem comprar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar E eu que não me desculpe, tinha um cigarro E eu que não amo você E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado E eu que não me desculpe, tinha um pecado Vai sentar o inferno Pensa pela porta aqui Porque eu estou nessa Eu saí E eu te não fumo E eu te amo E eu te amo